E vamos nessa galera! Flávio Maranhão, Carnaval 2019! Tudo bem, mais uma vez alguém me enganou! Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi daí e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi daí e caiu Minha vida, galera! Praça aí, galera de São Francisco Maranhão Bloco das Cachorras Varete MG Marquinhos de conversões Da minha boca eu só queria um beijo Usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente que se entregou Tudo bem Que eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez que antes a galera vem comigo aí, ó! Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi daí e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi daí e caiu É a via da galera, bora Geraldo Produções, Benedito Leite, Maranhão Varedão do Briso, Barão do Grajaú Varedinha da Brusson, Varedão Barão Motos, Ramon Bancadão aí, bora Ramonzinho Bora, bora, bora a via da galera Flávio Maranhão Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Fazendo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas E eu não faço com você Bora, marque o divulgações O bom fim da mídia Vem com o Maranhão, menino Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Fazendo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E ela faz umas paradas E eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E a gente faz umas paradas E eu não faço com você Bora, bora ver galera Alô, DJ Gustavo, São Francisco, Maranhão Bora bater, galô, Júnior Correca Bloco das Cachorras Estamos chegando aí galera Se joga, se joga, se joga Se joga da galera Vem com o Maranhão Marque o livro, garçomjo, movidamente Óbvio Maranhão Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando tocou seus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que ama A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que ama A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que ama A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que ama A minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tá com os seus lábios e no mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Olha que eu tava com os amigos combinando pra belê A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou tá perdido nela, eu saio, não vou perder Vou curtir com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, eu não gosto pra casa Ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga Eu bebo todo dia, eu não sinto uma saca Ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga Se joga a galera, sucesso em Nego Brasil E força, acorde, parede em Michelangelo Olha que eu tava com os amigos combinando pra belê A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou tá perdido nela, essa eu não vou perder Vou curtir com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, eu não gosto pra casa Ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga Olha que eu bebo todo dia, eu não sinto uma saca Ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga, ô cachá Samuaga Vem, 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 vem Galera de São Francisco, Maranhão Mas eu prefeito é o Delmarco, vice-prefeito do Júlio Furreca Estamos chegando no bloco das cachorras Tchau Samuaga, ô cachá 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 Samu